Eu sinto eu na lenda e está quase a chover Podes vim me ajudar, se não podes a enver Eu sinto eu na lenda e está quase a chover Se podes vim me ajudar, se não podes a enver Eu sinto eu na lenda e está quase a chover E está tudo a perceber Está o seu reino do lado Está o seu reino do lado Ora, choro, ora, choro A malhada está na terra A minha ajuda pode Comvidei outra malhada A malhada do seu reino Alguns vão olhar nas cantas 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 Está o seu reino do lado Está o teu ego enganado, agora é chato, está só, camaradas, camaradas, amando a ajuda, pode. Já terminou a manhada, obrigado pela ajuda, agradeço ao Senhor por nos ter parado, chau, é. Já terminou a manhada, obrigado pela ajuda, agradeço ao Senhor por nos ter parado, chau, é. Está o teu ego enganado, está quase a prechover, está o seu ego enganado, está o seu ego enganado, agora é chato, agora é chato, a manhada, está amando a ajuda, pode. A manhada, está o teu ego enganado, está quase a prechover, está o seu ego enganado, chau, é.